Bom dia, vizinhos! Hoje eu passei aqui pra dar uma dica rapidinho pra vocês, né? De como eu faço meu café e o que fazer quando o filtro acaba, tá? Então, vizinhos, já tô com meus aperteixos aqui, né? Do café em cima da bancada. Meu cafezinho, meu açúcar. Só que tá faltando algo, né? Cadê o filtro do coador? Então, quem nunca esqueceu de comprar e na hora H de fazer o café, cadê o filtro? Mas eu tenho uma dica pra vocês que eu uso e dá super certo, que é uma folha de papel toalha, gente. Isso mesmo. Você vai pegar a folha de papel toalha, vai acomodar ela aqui, ó, no seu coador, ó. De uma forma que não vá vazar, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão não adianta. Deixa eu dobradinho aqui, ó. Tá vendo? Já agasalhei. Ó. Assim tá ótimo. Então, muita gente, né, coloca o açúcar e o pó já lá na água. Inclusive, minha água tá fervendo ali, gente. Mas eu faço assim, aprendi com minha cunhada e super, né, adotei. Porque é muito mais prático. Eu coloco o açúcar direto no coador, ó. Coloco três colheres de açúcar, mas essa aqui tá pequena, eu vou pôr umas três e meia. E já coloco o pó aqui também, entendeu? Aí não fica aquela fervendo pó, porque quando ferve o pó na água, derrama e tal. E eu acho que até o gosto não é igual. Então, coloco aqui, ó. E eu vou coar e vocês vão ver como vai super funcionar aqui com papel toalha, tá? Isso aqui é caso de emergência. Caso você não tenha o filtro aí e esqueceu de comprar, você usa o papel toalha, tá? Agora eu vou pôr a água aqui, ó. Com bastante cuidado também, ó. Porque até onde vocês viram, ó, onde tá a dobra ali. Se você jogar muita água, aí vai pó pra sua garrafa. Ó. Joga com calma, pra não ultrapassar ali a beiradinha, ó. Mas como vocês podem ver, ó, tá pulando direitinho o café. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque minha borda ficou bem baixa. Agora eu tô ficando mais alta. Mas dependendo do jeito que você dobre, ó, vai ficar mais alta e dá pra você colocar mais água. Quando eu testei fazer o café assim, colocar a água antes, né? Ou o açúcar aqui, pra jogar água em cima. A impressão que dá é que não vai ficar doce o café. Mas, assim, por incrível que pareça, adoce sim. Porque a água quente já vai derreter no meio que o açúcar, sabe? Então dá muito certo fazer assim também, caso vocês tenham gostado da ideia. Muita gente já sabe fazer o café assim, claro. Mas pra quem não sabe, fica aí uma dica, né? Prontinho, gente. Tatá já até acordou aqui. Vou servir meu cafezinho. Que ficou uma delícia. Não, já tô falando isso com uma delícia sem nem ter tomado, né? Ó. Meu cafezinho. Com um queijinho. Né, Tatá? Você quer queijo? Que é, não bem? Acabou de acordar. Tá toda descabelada. Vamos experimentar o café. Ficou ótimo. Maravilhoso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa dica assim. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau. Dá tchau, bebê. Dá tchau, bebê. Dá tchau, pessoal. Você sempre acaba a minha gravação. Quando eu quero, você dá um tchau, só não dá. Assim, beijo. Tchau. Não dá nada. Tchau. Tchau.